E aí amigos, novamente a gente vem aqui fazer mais um vídeo pra vocês. Manda vídeo pra aqueles que não conhecem, pra aqueles que conhecem a gente manda vídeo também, beleza? Então, eu venho aqui lembrar vocês, eu tô aqui entrando na Cidade Aparecida, mostrando pra vocês. Sabe o que vai ter hoje, dia 11, aqui em Aparecida? Romaria que tá chegando aqui em Aparecida hoje, é Romaria Terço das Mulheres, beleza? Tá sendo realizado hoje em Aparecida, o Terço das Mulheres. Um amigo meu aí comentou aí, beleza? No vídeo, e aí eu tinha esquecido, beleza? Agora eu tô lembrando vocês aí, que hoje em Aparecida vai estar cheio de devotos aqui na Cidade Aparecida, e vai estar sendo realizado o Terço das Mulheres. Mais tarde eu vou mandar ir pra cidade e vou mostrar as caravanas, né? As comunidades que tá aqui em Aparecida, realizando esse Terço, beleza? A gente tá aqui passeando por Aparecida, muitos aí não conhecem ainda Aparecida, que a gente pega e vai falando, né? Os pontos turísticos, pedindo pra vocês conhecerem os pontos turísticos Aparecidas do Norte. Tem uns passeios bacanas aqui, tem um passeio de bondinho, né? Que vai ter um cruzeiro. Tem também o passeio lá na Cidade Romeiro, de trenzinho, que leva você até o Porto do Itaguaçu. Também tem o passeio de barco lá no Porto do Itaguaçu, no Rio Paraíba, no Rio. É um passeio de 20 minutos lá, você faz um passeio bacana no Rio, aonde encontraram a nossa santinha, beleza? Aonde os três pescadores acharam a nossa santinha através de uma pescaria. A gente também tem um passeio, tem uma diversão também bacana também. Tem um parque aquático na Cidade Romeiro, é o Pedalinho do Devoto, beleza? Também tem aqui pra vocês curtir também. Tem o Shopping no Pátio, tem a Feira Livre, tem o Centro Velho de Aparecida pra vocês visitar. Tem muita loja, tem a Basílica Velha. Olha, tem muita coisa pra você visitar aqui, gente, beleza? Também você pode visitar também a Santa, lá no Morro lá, se você tiver vontade de subir o Morro, conseguir subir o Morro, beleza? E a Cidade Aparecida, dá pra vocês andarem na cidade, conhecer todos os pontos turísticos de Aparecida a pé. É, pode ir a pé. Ou se você não puder ir a pé, tem táxi, se pode pegar um táxi. Pode pegar, aí quem vai pro Morro Cruzeiro vai de bondinho, né? Um táxi aqui em Aparecida pra vocês na Cidade Romeiro é 20 reais. Você pega no Pátio Basílica, ali no Pátio Basílica tem bastante taxista lá. Você de quatro pessoas, você paga 20 reais, vai sair o quê? 5 reais cada um pra chegar até a Cidade Romeiro, beleza? E a gente tá aqui sempre falando com vocês, pedindo pra vocês, ajudar a gente a se inscrever no canal, tocar no sininho e dar aquele like. Isso é bom demais, dá conta. Nós precisamos de você, eu preciso de você. O canal precisa de você pra gente não parar. Pra gente continuar mandando vídeo pra vocês. E a gente tá se pedindo desse vídeo maravilhoso. E feliz os devós que vêm hoje aqui. No texto das mulheres. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, galera. Fui, fiquem com Deus, amado. Tchau, fui.